Patinha Bess Eu já dancei pra mim, ó linda Em Salvador foi a Foché Dancei forró na Paraíba Em Belém foi Meringué De todo jeito é gostoso dançar na ponta do pé Sucesso! E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar E o tocador mandou, mandou Agora cê começa, né bebê? Eu já dancei de todo jeito Já nasci de todo jeito